Fala incomparável, Maicon Silva e nada para mais uma videoaula de Power BI com você. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação, pegando uma base totalmente desconfigurada, com CNPJ com ponto, com vírgula, com traço, com espaço. Fique tranquilo, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como tratar essa base, como deixar o seu CNPJ, seu CPF de uma forma clean, eficiente e de uma maneira totalmente simples. Não pense que você vai criar um monte de coisa, é bem legal, é uma funcionalidade bem importante do Power BI que muita gente desconhece e quase ninguém utiliza, porém é muito poderosa. Ficou curioso? Então fica comigo até o final e já deixa o seu like, já compartilha com seus amigos e é lógico, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Roda a vinheta! Já estamos aqui na tela do meu computador, vamos ver então como tratar essa base de maneira simples, eficiente e muito eficaz. Pessoal, olha só, eu trouxe aqui, queria uma base somente para efeito de exercício, para que vocês possam entender o exercício da aula de hoje, pessoal. E olha só, dentro dessa base eu tenho aqui o nome do cliente, o estado, o CNPJ do cliente e o CPF do vendedor. Olha só, nesse CNPJ ele não tem nenhum traço, não tem nada, porém tem um espaço aqui no início da palavra, certo? Quando eu olho para esse outro CNPJ ele está certinho, duas casas decimais, ponto, duas casas decimais, ponto, três casas decimais, perdão, barra, aí vem o mil contra, são os quatro dígitos, a barrinha e os dois últimos dígitos. É assim que é composto um CNPJ. Olha só, mas olha só esse CNPJ aqui, eu tenho ponto, eu tenho ponto, eu tenho ponto, eu tenho ponto, não tenho mais somente os pontos e os traços, como é categorizado o CNPJ. E olha só isso daqui, eu não tenho nada e aí no final eu tenho traço, eu tenho uma barra, perdão, em vez de um traço. Olha só, aqui eu tenho ponto e vírgula. Pessoal, como tratar isso dentro do Power BI de maneira simples e eficiente, tá? A ideia é que você vá dominar essa estratégia, começar a utilizá-la e ganhar performance no seu relatório, hein? Olha só, entenderam o contexto, né? Então eu quero tratar essa base e deixar ela clean, bonitinha, igual essa daqui, ó. Limpa, bonita, configurada, no layout específico, né, que nós utilizamos para a CNPJ e também para a CPF. O mesmo se aplica para o CPF, tá? Então a estratégia que a gente vai aprender aqui hoje, ela serve tanto para o CNPJ quanto para o CPF, beleza? Bora lá. Então deixa eu fechar aqui, vamos abrir aqui o nosso Power BI, transformar dados, nova fonte de dados. Eu criei aqui esse Excelzinho somente para que nós possamos utilizar nesta aula, olha só. Beleza, está abrindo planilha 1, ok. Olha só, primeira coisa. Lembra em um dos hacks que a gente compartilhou com vocês, se você ainda não assistiu, ó, vou deixar no cardzinho aqui para você, para você conferir. São 7 hacks que a gente disponibiliza para você, olha, são infalíveis e ajuda demais você, tá? Um deles aqui já aconteceu em prática, ó. Ele não tipou a nossa coluna automaticamente e o outro que eu ensinei para vocês é, ele não utiliza a primeira linha como cabeçalho automaticamente, porque nem sempre você quer que a primeira linha seja utilizada como cabeçalho. Isso evita steps e deixa o relatório com a melhor performance, beleza? Olha só, galera. Então vamos colocar aqui como usar a primeira linha como cabeçalho, porque nesse caso nós queremos utilizar, certo? Beleza, olha só. Já colocou aqui para a gente o nome do cliente, o estado, CNPJ, CPF, vendedor. Maravilha. Neste caso, também vamos tipar as nossas informações, as nossas colunas, todas elas com um texto. Caso você não saiba, você não precisa colocar um a um, tá? Você pode vir aqui, ó, selecionar todas elas. Se você segurar CTRL, você consegue selecionar a que você quer. E se você segurar a primeira, segurar SHIFT e clicar na última, ele faz uma seleção das colunas, tá, pessoal? Então, uma setinha, caso você não saiba, é o mesmo conceito do Excel, tá? Selecionei todos. Tipo de dados aqui está qualquer. Vamos colocar texto. Maravilha. Olha só. Temos nossa base aqui. Já está em anuvida. Maravilha. Olha só. O que a gente tem que fazer primeiramente? Nós temos que remover esse lixo, essas informações que são inconsistentes, né? Que estão aqui bagunçando nossos dados. Eu digo que antes de arrumar, a gente tem que bagunçar um pouquinho mais. Então, por exemplo, isso aqui está certinho, mas a gente vai remover. Então, o que a gente vai remover? No Power BI, diferentemente do Excel, eu não tenho aqui como remover alguma coisa, por exemplo, daqui do meio. Mas eu tenho uma função chamada Substituir Valores. Vai aplicar praticamente a mesma coisa, porém não é ali um remover, tá? Só para você que está familiarizado com o Excel poder se habituar com o Power BI também. Substituir Valores. Vamos lá. Valor a ser localizado. Então, aqui nós iremos localizar um ponto e vamos substituir por nada. Então, o que ele vai fazer aqui? Todo lugar que tiver um ponto, ele vai remover e vai colocar nada. Vamos colocar um ponto e vírgula só para vocês verem? Olha só. Olha aqui. Onde tinha ponto, vira o ponto e vírgula. Olha só. Vamos remover. Eu coloquei somente para vocês verem. Então, esse aqui é o Ctrl L ou Ctrl H do Excel, sabe? O Replace. Praticamente. Substituir por nada. Beleza. Vamos agora tratar o outro. Aqui, ponto e vírgula. Calma aí. Fica comigo que, olha, tenho certeza que vocês vão adorar essa funcionalidade, hein? Vamos colocar aqui. Barrinha. Agora também tem o Pipe. Ah, tem o tracinho também. Então, pessoal, a gente fez tudo isso aqui para o CPE, para o CNPJ, porém, eu esqueci de colocar o CPE. Não tem problema. É até legal porque você consegue aprender um novo macete. Olha só. Eu não preciso deletar tudo o que eu fiz e aplicar tudo novamente. Se eu vir aqui dentro do Step, da etapa aplicada, eu consigo vir aqui. Pode ver que aqui é o código que está sendo utilizado. Então, ele está fazendo um Replace disso para isso, certo? E onde ele está fazendo os Replace? Na coluna CNPJ. O que eu faço aqui, galera? Vírgula. Também coloco a minha coluna CPF Vendedor. Olha só. Fica vendo? Esse aqui é o ponto. Então, é para sumir. Quer ver? Sumiu. Legal? Então, agora é só a gente adicionar a coluna CPF Vendedor em todas as outras etapas que nós aplicamos. Olha só. Eu já copiei, só para ficar mais rápido, né? Beleza. Maravilha. Maravilha. Muita gente tem medo do Power to Wire, gente. Muita gente tem medo aqui no... Quando vai mexer aqui no Transformar Dados. Mas não é um bicho de cabeça, pessoal. Olha só. Beleza. Está faltando a vírgula aqui. Então, vamos agora fazer da maneira correta. Selecionando as duas colunas, substituir, vírgula, por nada. Beleza? Bonitinho. Olha só. Está padronizado. Agora que está o tchan, galera. Agora que está o que eu quero mostrar para vocês. Que olha... O que eu quero fazer aqui? Beleza. Se eu deixar dessa maneira, já me serve. Mas eu quero deixar ele com aquela máscara. Sabe quando nós fazemos aquela máscara dentro do Excel que fica para o matadinho? Duas casas decimais, ponto. Mais três casas decimais, ponto. Mais três casas decimais, barra. Como o CNPJ, CPF, duas casas, três casas e assim sucessivamente. Nós conseguimos fazer daqui, pessoal. Olha que bacana. Como que a gente vai fazer isso? De maneira eficiente. Adicionar coluna. E vou utilizar coluna de exemplo. Já ouviu falar dessa função? Coloca aqui nos comentários. Você já utilizou essa coluna de exemplos? Ela é muito útil, pessoal. Ela utiliza uma espécie de inteligência artificial para poder entender o que você quer fazer. e ela já aplica o código automaticamente para você. É sensacional. Olha só. Então, ele está falando para mim. Beleza. Eu consigo aqui. Eu insiro valores de exemplo. Deixa eu ensinar um negócio para vocês também. Clico no nome e eu tenho aqui. De todas as colunas ou da seleção. O que isso significa? Onde ele tem que procurar um padrão? Ele vai procurar em todas as colunas? Ou ele vai procurar em uma coluna específica? No caso, nós iremos fazer com o CNPJ primeiro. Então, a gente vai utilizar da seleção. Caso você não tenha um padrão, o padrão está em toda a sua base, precisa concatenar algumas coisas, algumas colunas, você consegue utilizar da seleção, de toda a base. No caso, a gente vai utilizar aqui da seleção. Olha só. Vou colocar aqui. CNPJ formatado. Olha só. Como que é o CNPJ? Ele é 46. Ah. O que eu estou fazendo aqui? Para você entender. Eu estou pegando o número que está aqui, certo? E estou criando uma máscara. Olha só. 155.879. Barra. 1, 2, 3. 1000 contra 41. Enter. Olha só. Coloquei a primeira. Ele falou assim. Tá, beleza. Essa é a primeira informação. Não encontrei nenhum padrão. Repita. Então, vamos colocar aqui a segunda opção. 25.740.070. Aqui. Traço. 0, 0, 0, 0, 8. Traço. 40. Olha agora. O pre-dienter. Olha só. Ele reconheceu um padrão. Ele falou assim. Ah, beleza. Você quer pegar todos os caracteres que você tem aqui e quer inserir algumas informações entre elas. Eu já entendi. E automaticamente. Olha só. Ele criou o código aqui para a gente. Você pode criar esse código aqui na linguagem M aqui no coluna personalizada? Pode. Lógico que pode. Sem nenhum problema. Porém, você tem que manjar muito a linguagem M para você poder inserir todas essas funções lá dentro do Power BI. Tá? Da sua linguagem M. Agora, vou apertar OK. E olha só. A minha coluna já está aqui formatadinha. Michael, eu podia ter feito isso lá no front-end. Sim, mas lá, quando você trabalha com o código lá, você cria um pouco mais de peso dentro da sua base. Aqui, quando você faz dentro do ETL, você deixa muito mais clean e muito mais eficiente dentro dos seus relatórios. Na hora de atualizar, na hora de utilizar, criar relações, enfim. Beleza? Agora, vocês sabem, é só fazer a mesma coisa com o CPF. Vamos lá? Coluna personalizada. Aqui onde eu mostrei para vocês, eu posso criar esse mesmo código aqui, que a gente criou. tá vendo? Aqui dentro. Porém, a gente vai fazer isso de uma forma inteligente. Vamos vir aqui para o luno, parte de exemplos, da seleção. Vamos colocar aqui o CPF, ele é 720.493.577-94. Repito a primeira opção, a primeira vez, certo? Passo novamente. 742.866.710-68. Olha só, já reconheceu o padrão. Michael, de jeito, às vezes, não reconheceu. Não se preocupe. Quando você tem uma base muito extensa e tem um padrão um pouco difícil de identificar, às vezes, tem que preencher aqui 5, 8, 10 vezes, aí ele entende qual o padrão que você está seguindo e ele vai criar o código aqui para você, tá bom? Beleza? Olha só, bonitinho. Aqui eu esqueci de dar o nome, não tem problema. Posso aqui no código e vou colocar CPF formatado. Olha só que bacana, que sensacional. Pessoal, olha só. Eu apliquei aqui 6 steps. Eu poderia, por exemplo, aplicar todos eles dentro de um. Não a ideia hoje, tá? A ideia é arrumar e formatar o CPF e o CNPJ. Até coloquei errado aqui. CNPF, bem legal, né? Vamos colocar aqui. CNPJ. Maravilha. Dou um enter. E eles vão aparecer para mim aqui no front-end de uma maneira muito simples, muito rápida e sensacional. Você não precisa fazer isso dentro da sua base e tratar ela dentro do Excel para depois subir dentro do Power BI. A ideia é fazer isso dentro do Power BI e assim que você receber essas bases, elas já estarão tratadas de maneira linda e eficiente para você. E aí, incomparável? O que achou desse vídeo? Sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar de muitas maneiras dentro do seu trabalho. Como eu sempre falo para vocês, não somente o contexto da aula, mas se você pega o raciocínio e aplica para outras situações, você vai ser um profissional de destaque. Olha, quero aproveitar para te fazer um convite super especial. Está chegando no mês de setembro a nossa imersão presencial. São três dias focados para você deslanchar no Power BI e aprender Power BI de uma vez por todas. São cases reais, galera. Não é essas bases não de internet que você pega por aí. São cases reais de empresas sérias para você pegar vários cases e deslanchar no Power BI e aprender de uma vez por todas. O link vai ficar aqui embaixo para você poder se cadastrar, poder participar, poder estar lá com a gente. Vai ser muito legal, muito bacana, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho